Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que bem. E é o seguinte, agora há pouco, a Sony postou um novo trailer relacionado ao Playstation 5, né? Que por sinal, se a gente for ver, né, é o primeiro trailer do console. Mas antes da gente saber um pouco mais sobre esse suposto trailer, galera, existem também rumores de um novo evento programado pra acontecer no final de agosto, tá? E esse evento, ele tá provisoriamente agendado já. E com a chegada desse novo trailer, aumenta ainda mais o nosso hype sobre a Sony revelar novas coisas sobre data de lançamento, né? Talvez, quem sabe, preço ou outros jogos em breve. Enfim, eu tô bastante hypado pra que isso aconteça, até porque, galera, os únicos detalhes oficiais que a gente ainda não sabe sobre o Playstation 5 é a questão do preço e da data exata de lançamento, né? Ao contrário da Microsoft, né, que já publicou a sua data de lançamento, sendo em novembro. Mas, infelizmente, também teve grandes perdas na questão de lançar Halo Infinite quando o console chegasse. Pra finalizar, galera, esse trailer que a Sony postou parece mais com um anúncio de TV, né? Focando em alguns recursos envolventes do Playstation 5, como áudio 3D e gatilhos adaptáveis. Nenhum jogo tá sendo apresentado nesse trailer, tá? Ao invés disso, a Sony usa uma atriz real com efeitos cinemáticos. Enfim, galera, esse foi um vídeo rápido só pra deixar vocês antenados mesmo, beleza? E eu creio muito que isso é mais ou menos uma dica pra dizer que a Sony tá preparando algo novo pra gente em breve. Até porque, agosto, mano, tá praticamente no fim. Então é muito provável que a gente se depare com novidades, tá, galera? Principalmente o preço, que eu tô muito ansioso pra saber. E ainda assim, eu aposto nos 599 dólares. Mas vamos esperar, né? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham um dia produtivo, tá, galera? Um grande abraço e bora conferir esse novo trailer do Playstation 5. Bem-vindo a um mundo de sensações mais intensas. Um mundo onde você vê através do som. Um mundo onde você sente a força na ponta. Bem-vindo a um novo mundo de imersão. Playstation 5.